Acredito que esse tá no top 5 ali que todo mundo pede, né? Então agora a gente vai fazer o pão low carb. Isso, um pão super prático também, vapt-vapt, com poucos ingredientes e com baixo teor de carboidrato. A gente pode usar tanto em lanches intermediários, café da manhã, café da tarde, fazer um sanduíche bem gostoso, bem proteico. Então vamos lá. Bom, temos aqui então 4 ovos, 1 xícara de água, 1 colher de sopa de azeite de oliva, aqui eu já misturei 2 xícaras de farinha de amêndoas com 1 quarto de xícara de farinha de grão de bico, 1 colher de cafezinho de sal rosa, pode ser o sal convencional também, 3 colheres de sopa de sementes, mix de sementes. Aqui eu tenho chia e linhaça dourada. E 1 colher de sopa de fermento. Agora eu vou misturar os líquidos, ovos, água, e o azeite. Nessa forminha de silicone, eu vou untar com óleo de coco em spray. Não precisa sem spray, mas é interessante que seja uma fonte de gordura, óleo de coco ou azeite de oliva, tá? Agora a gente coloca a massinha e levamos para assar no forno pré-aquecido a 180 graus, de 25 a 30 minutos, fazendo também o teste do palitinho. E o pãozinho tá com cheirinho e ele acabou de sair do forno. A gente deixou ele descansando, né, pra tirar bem da forma. É interessante esfriar pra depois a gente fazer as fatias, tá? Não cortar direto já quente, porque senão ele vai esfarelar todo. E olha como que ficou, ficou... Olha, meu Deus, o cheirinho tá incrível. E a gente teve uma ideia bem legal com uma receita que a gente também ensinou pra vocês, que é a maionese verde, que você pode estar utilizando junto com esse pãozinho. Então, vamos ver como é que vai ficar essa junção. Hum, o pãozinho derrete na boca. Muito macio, muito saboroso. Aprovado.